Se tem um jogo que eu tô gostando muito de jogar, assim como Free Fire, é o On State. On State é o primeiro jogo RP Mobile Online com mundo aberto bem semelhante ao GTA RP. No On State você vai tá conseguindo jogar e interagir com diversos jogadores, viver a vida do crime e até mesmo trabalhar na polícia. A imaginação é o limite. E além do mais, o jogo foi otimizado pra rodar em qualquer aparelho. Ou seja, se você tiver um J2, você vai tá conseguindo jogar o On State, além de que ele roda tanto em Android quanto em iOS. Sabe o melhor de tudo, On State ele é totalmente grátis e sem aqueles anúncios irritantes que você vê em outros jogos por aí. Então baixe o On State, agora mesmo eu vou tá deixando o link aí na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Então você vai lá, entra, faz o download e coloca o meu código pra tá ganhando aí um presente logo de cara. Então já entra aí no link, baixe o On State e vem se divertir comigo. M500 dá, poxa mano, dei capa em todo mundo. Quando ela não encaixa assim é ossada. Eu dei os dois primeiros capas e o que eu precisava encaixar não foi. Foi o jogo miserável da peste, mano. Bora, pezão. É o pezão, né vida? O tal do Camir. A barbinha do Camir, chatinho. A barbinha, pô. Real, mano, parece a TGTA. Parece vida real. Não tira. Oxe, esse cara não tá um tiro não, é? Ninguém tem SMG? Caralho, o cara passou com alto loot aqui e só pegou o gelo. Cadê o último, tio? Ó o pezão, logo matou um. Ah, tá aqui, ó. Eu lavo minhas mãos pra essa sensibilidade. Melhor mira BR é minha, fala dela. Hum, não tem... Cara, falar uma real pra vocês, nesse mapa eu acho que eu vou ficar de desert. Vou ficar de desert porque ele é muito exposto, é muito aberto. Então, se eu pegar uma MAC-10, a MAC-10 dá um dano muito baixo a longa distância. Então nem vale a pena, né não, pezão? Tu que é um cara mais avançado, você sabe do que eu tô falando, né não, pezão? É. Se tu vai por aqui, eu vou varrendo, menino. Me diga onde você vai, eu vou varrendo. Dei na cara de um. Ah, ele vai salvar? É, meu amigo. Calma aí, irmão. Não finaliza, não finaliza. Sai fora. Não finaliza, que ele é assunto meu. Esse cara deve estar puto. Comigo, time. Meado, moeu, mano. O cara vai derrubar nós tudo, eu tô meado. Um tiro eu morro. Ah, velho, marinha, ainda bem que chegou a lenda de SMG. Senão nós tava lascados. Rapaziada, o cara me deu um capa de deserto e não me matou. Eu fiquei só estrifando ele. Aí na hora que ele tava quase conseguindo fugir, encaixou o capa. Ele deve estar muito bolado comigo. Comigo não, com o jogo, né? É, eu tomei capa, hein? Ai! Piado, só peito aqui. O bolete do cara até explodiu, chat. Tanto peito que eu dei nele. E eu ligo, não ligo. Piado, fiz minha parte, irmão. Eu eliminei 80%. Cuidado com a bomba ousada. Ele vai ser talho bom. Blau, blau, blau. Tá salvando, tá salvando. Gelo, gelo. Bomba, granada, granada. Vou, vou, vou. Piado, estouro debaixo e dá pezinho. Estouro debaixo e dá pezinho. Mano, só eu que penso nessas malícia na hora do desespero. O gelinho ficou voando. Aí o outro tacou embaixo. É só quebrar o debaixo e dar pezinho neles. E diz que é bom ainda uma peste. Caraca, fiquei duro, hein, chat. Peguei uma bisão. Eu não gosto da bisão, ela é muito misteriosa. Ou você amassa e leva todo mundo, ou você vai pinar tudo. A bisão é basicamente isso. Piozinho acabou de ser anunciado na Laude? É mesmo? Caraca, que maneiro, mano. Piozinho é brabo. Ele merece muito, velho. Papo reto. Passei uma semaninha lá na casa do Pio, quando ele morava no Rio. Até rimou. Pia, dois doentes no galpão ali. Piozinho é maneiro demais, chat. Uma humildade, velho. E olha que ele nem me conhecia. Ele nem me conhece, na real, né? Como é que o cara recebe alguém na casa, assim, que nem conhece? Tipo, com maior... Humildade. Trocou mó ideia, pá. Maneiro, foi maneiro. Depois eu vou dar uma olhada no anúncio dele lá. Mano, vocês são horríveis, cara. Como que joga assim, velho? Três caras num galpão na base? Pô, eu perco a paciência, eu luxo mesmo, velho. Depois vamos fazer um react do anúncio do Pio, chat. Calma aí, já olho, já. Hum. Vou deixar aqui no gatilho. Todo mundo já sabia que era o Pio, né? Pelo visto. Eu tava olhando os comentários lá. Era Pio, 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 Pio. Apareceu um pintinho. Pio, Pio, Pio. O pré-anúncio, na verdade. Hum. 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 E aí, Helene Cristina? Helene Cristina é o nome da minha madrinha. Hum. E agora, Giovanni? Pegar uma Mac 10, né, chat? Hum. Hum. Uma desertzinha pra dar uma brincada. É verdade que você foi contratado pra Loud? É verdade. Segue a Loud. Vai, Zoelle. Hum. Opa. Esses caras é doidinhos jogando. É verdade que você foi contratado pra dar uma brincadeira. É verdade que você foi contratado pra dar uma brincadeira. É verdade que você foi contratado pra dar uma brincadeira. É verdade que você foi contratado pra dar uma brincadeira. É verdade que você foi contratado pra dar uma brincadeira. É verdade que você foi contratado pra dar uma brincadeira. É verdade que você foi contratado pra dar uma brincadeira. É verdade que você foi contratado pra dar uma brincadeira. É verdade que você foi contratado pra dar uma brincadeira. É verdade que você foi contratado pra dar uma brincadeira. É verdade que você foi contratado pra dar uma brincadeira. É verdade que você foi contratado pra dar uma brincadeira. Eita, peste Você vai tomar essa que dói, vem aqui Pesa boa, rapaziada Vambora, hein Dá pra virar, time Não desanima, não Não desacredita Eu vou fazer a boa pra gente nesse round Quem confia? Quem confia, deixa o like aí, chat Que eu vou fazer a boa da buena Faz um kill em minha homenagem Irmão, naquele round ali foi 3, velho Serve? Fiz 3 kills em tua homenagem, brother Quebra e manda Vou mandar Eu sou pai Vem, 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 vem Ah, vinha, para de se trancar, boteca Pedra Pézão, não faz isso Bora, time, bora, time Ai, vinha Tira, que é isso Cuidado, a bomba E hielo, fora Morre aos 20 anos Streamer, após Streamer, após Viado, minha live é tetral hein, tira, que ele forlado Tira, que ele te goza Ach controversial Tira, que ele é muito grande